Hoje eu convidei o meu amigo para um esconde-esconde, só que eu vou trollar ele com mods de terror. Eu posso me transformar em bichos que dão medo de verdade e eu vou preparar um mapa para assustar ele. Tá preparado pro esconde-esconde, KR? Eu tô super pronto, meu amigo! Então cada um constrói o seu mapa, se quiser pegar pronto, pode também que eu vou preparar aqui o meu e você prepara o seu, beleza? Beleza pura! Então eu vou pra lá, fui! Fui, eu vou sair, tchau! Galera, nós já estamos aqui no mapa que eu prometi pra vocês, que é o mapa onde eu vou fazer algumas coisas de terror pro KR se assustar. E parece que isso aqui é uma cozinha gigante e o cara que mora aqui ama pizza, né? Ele tem pizza em todo lugar, tem a cortina de pizza. Mas isso não veio ao caso porque agora começa a parte do terror. A primeira coisa que eu vou fazer é deixar esse Minecraft um pouco mais real, que assim o realismo traz mais medo, né? Só que antes de eu deixar ele real, eu queria saber se você consegue deixar o seu like em 3 segundos, hein? É o desafio, vai lá! 1, 2, 3 e... E pronto, galera! Se você deixou o like, você é fera e valeu! Agora a gente vai ver como é que fica esse mapa. Olha só isso! E olha só isso! Tem lugares que estão muito escuros, galera! Pra isso a gente vai precisar de pegar uma tochinha, né? Já estamos aqui com a tocha na mão e só assim pra iluminar alguns lugares mesmo, hein? E vai ser aqui, bem no escuro desse lugar... Eu vou até tirar minha tocha da mão que eu vou me transformar! E pronto, me transformei... Ah, peraí! Não era nisso que eu queria me transformar, não? Em uma galinha que tá com um helicóptero? Não era isso, não! Agora sim! Olha só isso, galera! Eu sou o Pennywise! Aquele palhação lá do filme, sabe? E não é só isso, não! Eu consigo me transformar em mais coisa, hein? Consigo me transformar em um fantasma! E olha só, galera! Parece que esse fantasma é bem bugado! Que se eu sair daqui, eu deixo meio que um rastro! Esse fantasma é bugado! Até que eu não gostei muito dele, não! Mas agora eu vou voltar ao normal pra fazer algumas pegadinhas com o K.E. Bom, é claro que eu não vou construir o mapa do zero, né, galera? Já peguei minha mapinha pronta e olha só! É o Siri Cascudo! E a parte mais legal é que esse Siri Cascudo aqui é enorme! Olha o tamanho aqui desse postezinho aqui da entrada! Mano, isso aqui é simplesmente fenomenal! É muito grande! Bom, então já pra gente conseguir andar aqui direito... Eu vou digitar um comando pra gente poder ficar grandão! Assim a gente consegue andar um pouquinho mais rápido aí por aqui por dentro! Já que esse lugar aqui é 30 vezes maior do que eu! E a parte mais legal aqui é cheia de detalhes! Por exemplo, tem uma lixeira, tem uma mesa... Aí tem aqui o negocinho do... Do Lula Molusco, onde ele recebe o pagamento... Enfim, tem um monte de coisa! Até a cozinha do Bob Esponja, olha que da hora! Então vai ser nesse lugar que a gente vai se esconder! Só que é claro que a gente vai se esconder desse tamanho! Eu coloquei assim só pra gente conseguir andar mais rápido! Ah, oi! Eu sou o Kais! Agora sim, tudo normal! Eu vou me esconder em alguns lugares, porque ele vai ter que me achar 3 vezes! E a primeira coisa que eu vou fazer é nesse aquário aqui, mano! Aqui já tem uma portinha! E só entrar e ele vai ter que me procurar aqui dentro! E a primeira coisa que eu vou fazer é criar um Kais falso aqui! Pronto! Ele tá bem aqui! E o Kair vai chegar mó feliz achando que tá tudo bem... E que achou o Kais, né? Que sou eu no caso! Mas não! A partir de agora eu vou fazer uma coisa aqui pra prender o Kair! E pra isso aqui embaixo eu vou ter que quebrar essas coisas e fazer uma caixa! E pronto! Fiz a minha caixa! Agora eu preciso quebrar isso aqui pra cair água! E obviamente que aqui em cima eu vou colocar alguns dos meus... Ventiladores! Não dá pra ver muito bem, mas eu acho que... Ele vai ficar tranquilo aqui! Dessa forma eu vou colocar alguns mais aqui no teto! E pronto! Quando o Kair chegar aqui o que vai acontecer é que ele vai ser empurrado pra baixo dessa forma! E vai ficar preso! E quando ele ficar preso eu vou me transformar nesse bichão aqui ó! Bom, deixa eu sair aqui pra vocês enxergarem um pouquinho melhor, né? Mas eu acho que isso aqui vai dar um baita de um medo no Kair! Eu acho que só precisa iluminar um pouquinho mais esse aquário, né? Eita bicho feio! Deixa eu me transformar de volta! E em cada esconderijo galera eu vou criar uma armadilha diferente! Deixa eu voltar aqui o nosso tamanho normal! Como por exemplo, aqui na entrada eu já vou fazer uma trollagem bem da hora! Vou criar aqui esse buraco enorme lá pra baixo! E agora a gente preenche aqui com gosto de bloco! Essa aqui vai ser só a primeira trollagem! E bom, depois o Kair se dá um jeito de sair daqui, né? Já que ele também vai ficar grandão! Quando ele chegar aqui eu vou entregar dois controles pra ele! Um pra ele ficar grande e outro pra ele ficar pequeno! Porque assim ele vai cair aqui e vai tomar um susto, mas depois ele consegue sair! E beleza, nossa primeira armadilha tá pronta galera! Vamos ficar grande aqui de novo pra ver como é que vai funcionar! O Kair vai entrar aqui com tudo e vai cair! E aqui embaixo vai ter lava! Olha só, deixa eu deitar aqui pra vocês verem! Ai meu Deus do céu, não dá pra ver! Aí, consegui! Vai ter lava bem aqui embaixo na entrada da nossa... Do Siricascudo! E bom, pro Kair subir, sair daqui é só ele continuar pra frente que ele vai ser bescada! E aqui tem uma aguinha pra ele poder apagar o fogo! Aqui como tem uma placa escrita ali ó! Cuidado, chão molhado! Aqui é só pra fazer uma graça mesmo! Pô, mas eu tive uma ideia! Pra poder chamar a atenção do Kair para o lugar que eu quero! Eu vou colocar tipo que fossem os indicadores! Como por exemplo, uma setinha aqui embaixo ó! A gente pega aqui uns bloquinhos de ouro e faz uma marcaçãozinha aqui pra baixo! Olha só, desse jeito aqui galera! Assim, quando o Kair vier aqui pra cá, ele vai procurar nesse lugarzinho que tem um monte de buraco e pode ser alguns esconderijos! E aqui eu já vou criar outros esconderijos, outras armadilhas também! Agora vamos pra parte da iluminação né? Porque ninguém merece ficar nesse escuro todo! A verdade é que não mudou foi nada viu? Mas agora chega de nadar e vamos para a segunda trollagenzinha! Vou pegar essas TNTs e vou colocar aqui dentro! Essa TNT é a X20! E ela é 20 vezes mais forte do que a normal! E aqui vai ser só uma trollagem comum! Vai ter esse botãozinho aqui e eu vou colocar uma placa! Aperte para encontrar o Kair! E olha só galera! E obviamente ele não vai me encontrar apertando esse botão! O que vai acontecer é que as TNTs aqui dentro vão explodir! Mas eu vou colocar mais uma plaquinha aqui ó! Pise no tapete! Mas é aí que mora o problema! Eu peguei essa plaquinha e quando você pisa nessa plaquinha aqui, você fica travado! Olha só! Isso não era pra acontecer! Então por isso eu vou reforçar aqui o chão! E agora sim! Quando eu piso nessa plaquinha, eu fico travado dessa forma! E não tem como sair! E aí depois disso, eu pego aqui o meu bloquinho falso e coloco aqui! Agora eu tenho um tapete falso galera! Então pra eu apertar esse botão, eu tenho que pisar no tapete! E pisando no tapete eu fico travado! Porque eu tenho que mudar o lugar aqui né? Porque senão ele vai virar pra lá e aí não vai conseguir apertar o botão! Agora sim! Fico travado aqui! E aí se eu apertar esse botão, já era! Vai explodir tudo, eu vou estar travado, vai explodir tudo e eu tô aqui ó! E aí o KR vai ser derrotado! Acho que eu só vou fazer mais uma trollagenzinha e o resto eu vou ir virando os mobs aqui enquanto ele me procura! E assim ele nunca vai me achar! Por exemplo, aqui eu já tive uma ideia! Eu vou fazer um bloco até lá embaixo, até a bedrock! E vou colocar um bloco fantasma aqui e cavar aqui pro lado! Como se tivesse um lugarzinho pra se esconder por aqui, tá vendo? E eu quero só ver que tem como se esconder ali e vai descer ali pra poder tentar entrar nessa parte aqui! E aí quando ele descer, ele vai cair lá pro void! Então acho que essa aqui fica uma trollagenzinha bem legal! Pra disfarçar um pouquinho, mas eu vou até colocar uma sapãozinha aqui ó! Que o KR vai abrir aqui! Vai tentar descer pra poder cair ali e entrar aqui nessa área! E aí sim ele vai cair de verdade! E obviamente que pra disfarçar eu vou colocar aqui ó, os sapões em todos os lugares! Tá, mas agora eu preciso roubar outro lugar pra gente se esconder! E bom, em cima das mesas, não sei se vocês repararam, mas também tem um monte de buraquinho por aqui ó! E dá pra fazer várias armadilhas nesses lugares! Então em todas as mesas vai ter uma armadilha diferente! Essa armadilha aqui por exemplo, não vai ter como sair! É só uma armadilha mesmo! E obviamente que pra chamar a atenção do Kessa eu vou colocar um alçapãozinho aqui! Porque olhando ele de cima, parece que tem como você descer aqui, abrir o alçapão e passar por algum lugar! Mas na verdade você vai ficar preso ali pra sempre e não dá pra sair! Lá a gente fez a passagem impossível de sair! E nessa mesa aqui eu vou colocar água falsa! O Kessa vai tentar cair nesse lugarzinho e quando ele chegar é uma água de mentira! E ele fica dando tomando dano e não tem como sair também! É mais um lugar que o Kessa vai ficar preso! E pro Kessa achar que nem todas as mesas vão ter trollagens aqui eu vou fazer uma passagem secreta! Acho que pode ser por esse cantinhozinho aqui ó! Que ele consegue até ver pela parte de baixo da mesa! Então eu vou colocar aqui assim, puxo um pedacinho aqui pro lado! Só pra fingir que tem um esconderijo aqui! Esse eu vou até fazer de outra cor galera! Desse jeito assim ó! Vou colocar uma azul pra chamar a atenção desse pedaço! E aqui vai ter um bloco fantasma! Só que eu vou colocar uma teia embaixo! E embaixo da teia eu vou colocar lava! Aqui tem uma lava! Aqui vai ter uma teia pra ele cair devagarzinho! E aqui vai ter um bloquinho fantasma! E mais uma vez eu vou colocar uma sapãozinha aqui! Só que dessa vez eu vou colocar uma sapão aberta! Porque ó! Dá pra ver que tem uma passagem por ali ó! Vai chegar ali! Vai tentar pular e caiu direto aqui na teia com lava! Então é mais uma trollagem! Meu Deus do céu! O Kessa vai ficar doido quando chegar nessa parte aqui! Nessas outras três aqui eu não vou fazer nada não! Vou deixar essas três aqui sem nada! E antes da gente continuar eu queria saber se você já me segue no Instagram! Arroba kr.matheus! Me segue lá! Comenta na minha foto mais recente! Assim eu vou saber que você me seguiu! Eu vou virar algum monstro! E vou teleportar o K.R. aqui pra dentro desse micro-ondas! Onde não tem como sair! Pronto! Como eu tô aqui agora eu vou começar a colocar um monte de espinhos aqui! E vou encher esse lugar de lâmpada também! Prontinho! Parece que agora esse micro-ondas ficou legal! Vou me transformar em algum bicho! E vou teletransportar ele pra cá! E vou fazer ele chegar até esses espinhos aqui! E assim ele vai tomar muito dano e vai morrer de susto! Bom, eu só quero ver a cara dele, galera! Já tá pronto! E agora eu quero saber se você já me segue no Instagram! Se não me segue é arroba kassiano97! Segue aí e comenta a minha última foto que eu postei! Que eu vou tentar te responder! Aqui nessa lixeirinha ela tem uma passagem secreta! Olha só! Nesse cantinho aqui você consegue vir pra parte de baixo! Então aqui eu vou criar uma trollagem bem... Mas bem da hora mesmo! Então vamos abrir aqui um pedaço! Pra mostrar que tem como entrar por aqui! Só ficou bem nítido que dá pra entrar! Mas agora você precisa fechar aqui que eu acho que eu abri demais! Nessa parte de baixo eu vou criar uma trollagem bem legal! Vou fazer aqui uma cavação lá pra baixo! E vou fazer tipo que eu tivesse uma marcaçãozinha aqui mostrando que realmente tem alguma coisa lá pra baixo! Então vamos trocar aqui esse bloco aqui por um bloco vermelho! Que é assim que quando o Casio vier dali da frente ele vai conseguir ver que tem uma passagem por ali! Só que quando ele apertar esse botão ele vai ser teletransportado lá pra parte de cima do Siricascudo! E vai cair aqui embaixo! Em cima da lixeira mesmo! Porque como mais uma vez isso aqui não passa de uma trollagem! Bom, a nossa trollagem ficou pronta! Deixa eu mostrar pra vocês! O Casio vai descer aqui por esse cantinho pra entrar na parte de dentro da lixeira! E quando ele apertar esse botãozinho aqui pra abrir a porta ele vai ser teletransportado a 100 blocos de altura! E vai cair bem aqui no chão! E vai morrer mais uma vez! Agora só esconder esse pedacinho aqui e a nossa próxima trollagem já tá pronta! Meu Deus galera isso aqui tá muito bom! E ainda é apenas o começo porque tá a parte de dentro indo pra gente fazer umas trollagens! Em cada entradinha dessa daqui galera que tem uma porta eu vou fazer uma trollagenzinha diferente! Por exemplo, aqui vai ter uma linha que já tá até configurada! Olha só! Uma armadilha! E quando você passa por cima você vai receber levitação! E vai começar a flutuar e subir e subir! Durante 20 segundos! Isso é tempo suficiente pra você parar no teto do Siricascudo! Olha só que dói! Ele vai ficar aqui ó! Preso um tempão! Ai meu Deus do céu! Que luta! E aí depois vai começar a cair quando o efeito passar! Bom, e pra passar por aqui galera sem ativar o efeito da levitação aí é muito simples! É só passar por aqui ó! Isso aqui é uma porta falsa! E tá mais uma trollagem pra nossa conta! Ainda tem muita coisa pra fazer! Agora chegando aqui no banheiro eu percebi que os vasos também tem passagem secreta! Olha só! Dá pra você entrar aqui e ficar escondido um tempão! Então obviamente eu vou pegar aqui mais águas falsas! Esse aqui não é água né? Vou pegar mais águas falsas e colocar aqui! Pra impedir do que elas virem aqui tentar me procurar nesse lugar! Se ele vir aqui ele vai começar a tomar dano! Porque aqui não é um lugar bem vindo! Aqui tá cheio de xixi! E vou fazer isso no outro banheiro também! Prontinho! Banheiros consertados! Quer dizer, estragados! Ah! Tem aqui na pia também! Olha! Pia é maneira hein! Esse lugarzinho aqui na pia é top! Então aqui a gente coloca mais água falsa! Vai ser mesmo esquema lá do outro! Que assim não tem como passar pra esse cantinho! Que é um lugarzinho muito bom pra se esconder hein! Bom, mas não é pôr nada não! Mas eu acho que já tem armadilhas o suficiente! Vou fechar aqui algumas passagens como por exemplo essa daqui! Que assim o Cass não vem pra cá tentando me procurar por essa área! E aqui também né? Aqui não precisa! Esses lugares fechados não tem porque ele me procurar! Aqui também não tem porque ele me procurar! Aqui vai ser só uma trollagem mesmo! Que aqui também não vai ter mais nada! Bom, mas agora eu preciso configurar as coisas pro Cass conseguir andar aqui nesse mapa! Vou dar pra ele uma mochila jato! E os comandos pra ele poder ficar grande e pequeno! E pronto! Você não consegue assinar as alavancas de qualquer lugar que ele estiver! Então vamos colocar aqui no baúzinho e beleza! Nosso esconde-esconde tá pronto! Galera eu já tô escondido! Eu tô bem aqui na parte de cima do Sirica Escudo! É só o Cass olhar pra cima que ele me acha! E o Cass está quase chegando! Então vamos ficar aqui bem escondido e observar o que ele vai fazer! Chegue aí aqui no mapa de esconde-esconde do KR! E olha só isso aqui se não é o Sirica Escudo! Bom, logo aqui na frente eu já tenho um baú! E aí eu posso pegar essas coisas aqui como ele me disse! Já vou equipar aqui esse negócio e liga e vamos voar! E aqui a gente tem dois controles! Eu não faço ideia pra que que serve isso! Bom, mas não tem problema! Eu já vou entrar aqui pra saber aonde é que ele vai se esconder! E... Ai, socorro! Meu Deus! Ai, 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 ai! Ainda bem que eu tenho jetpack aqui, galera! Eu vou tirar o meu foguinho aqui nessa água e beleza! Ele já caiu na primeira! Essa daí é a mais simples e fácil de todas! Eu duvido que ele vai me achar! Bom, eu tava olhando aqui em cima da mesa e parece que eu achei um lugarzinho! Eu vou pra cá! Vamos pular aqui! Ai, pera! Isso é um espinho, cara! Nossa, mas que trollagem ruim que o KR fez! Quero ver quando ele chegar na minha, ele vai ver só o que é trollagem de verdade! Mas beleza, ele já não tá aqui! Eu vou ver nas outras mesas! Ai, galera, eu fiz besteira! Eu dei um jetpack pra ele! Essas armadilhas não vão funcionar nenhuma delas! Ai, meu Deus do céu! Essa eu vacilei! E parece que agora tem uma setinha pra cá, mano! Então eu preciso encontrar ele aqui! Será que ele vai tá aqui? Calma aí, o que que aconteceu, hein? Ah, tem um alçapão aqui! Na verdade são vários, né? Ele pode tá escondido aqui embaixo! Eita, eu quase caí no void! Mas parece que o KR se esqueceu mais uma vez que ele me deu uma mochila jato! Bom, e não tem nada aqui! Como eu já podia prever, né? Alguma coisa me diz que o KR está por aqui, galera! E essas mesinhas aqui, elas sempre tem uma entrada! Então eu vou ca... Ah, ah... Cara, o KR é muito cabeçudo fazendo armadilha! Olha só isso! Eu consigo voar e sair daqui muito facinho! Agora deixa eu adivinhar! Vai ter outra armadilha aqui também! Deixa eu só ver, galera! Ah, beleza! É água falsa que me dá dano! Ah, isso aqui tá mais fácil do que eu pensei! KR, você já foi o melhor, hein? Onde quer que você esteja, eu vou te achar! Nossa, mas esse lugarzinho é muito bonito! Eu vou passar pra parte de cima, galera! Ih! Tá de brincadeira que tu se escondeu aí? É, parece que você me encontrou! Cara, você é muito ruim de armadilha, hein? Cara, eu esqueci que eu te dei uma mochila jato, mano! Que vacilo! Mas fica tranquilo que no meu você também vai ter uma mochila jato! Ah, então tá beleza! Já tô aqui no meu mapa e eu não vou me esconder, galera! A verdade é que eu vou ficar invisível e vou ficar trolando o KR! Antes dele chegar, eu queria que você soubesse que mais de 85% das pessoas que assistem nossos vídeos aqui no YouTube não são inscritos! Então se você não é, se inscreve aí, viu? Agora deixa eu sair daqui que ele tá chegando! Galera, olha quem eu tô vendo ali! O KR já chegou e eu já tô escondidinho aqui em cima! Eu tenho que tomar muito cuidado! Vamos já observar pra ver onde ele vai! Ah, então chegou agora a minha vez de procurar o Kaze! Eu acho que eu tô em cima de uma pizza! Caramba, que negócio bonito! Deixa eu primeiro analisar onde é que eu tô! Parece que é uma cozinha! Que maneiro! Olha só, tem uma refrigerantezão aqui! E eu já vou fazer a primeira trollagem com ele! Eu vou digitar esse comando e vou deixar de noite! Pronto, ficou tudo à noite! E agora eu vou me transformar no primeiro monstro! Xiii, ficou de noite! Eu acho que isso aqui faz parte do desafio! Ai, meu Deus do céu! Bom, já ganhei minha tochazinha! Agora tem que ver onde é que eu vou! Acho que eu vou no lugar mais perto e menos escuro! Bom, ali tá muito escuro! Ali também! Eu acho que eu vou... Pra aquela lixeira! Eu acho que ele é bem... Bem seguro! Vamos voar pra lá, então! Vamos chegar aqui nessa lixeirinha e começar a observar as coisas... Ai, meu Deus do céu! O que é isso? Que bicho feio! Caramba, quem... Galera, olha só isso! Olha só isso! Tem três... Ah, meu Deus do céu! O bicho ficou muito grande! Ai, não! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui, bicho feio! Ah, eu não acredito nisso! O Cass pegou pesado demais! Haha, galera! Eu já me transformei no primeiro bicho e acabei com o KR! Ele já sabe que isso aqui é de terror! E não é brincadeira pra KR isso aqui! Caramba, mas que bicho feio que aparece na minha frente! Tá doido! E ele tava bem ali na lixeira e ficou de dia de novo! Beleza! Tá, eu acho que eu vou continuar voando pra lá onde que eu tava! Acho que lá tem um lugarzinho maneiro pra gente olhar! Tá, e em cima dessa lixeira aqui não tem nada! Galera, parece que ele tá indo em direção ao aquário! E ali é perfeito pra nossa trollagem! Então eu já vou me transformar aqui no peixão e aguardar ele me achar! Quer dizer, achar o cais falso, né? Pronto, agora é só eu ficar invisível! Dessa forma eu tô invisível! Posso até passar por dentro da parede e ele não me vê! Quando ele cair só que eu vou aparecer! Bom, eu tava voando aqui perto dessa lixeira e achei uma portinha! Eu acho que a gente consegue entrar nesse aquário! E agora que parece que a água do aquário tá voando, sei lá! Tá, mas vamos entrar lá pra gente ver se a gente consegue encontrar o que essa! Porque aqui é um lugarzinho bem bom pra poder se esconder! Vamos entrar aqui, vamos lá, vamos lá, vamos nadar aqui! O que é isso? Eu estou por aqui! Por aqui onde, menino? Calma aí que eu tô te procurando, calma aí! Eu achei, eu achei! Ah, essa minha cabecinha! Achei você! Ganhei esse primeiro rodão! Ah! Eu não sou o cais! Como assim você não é o cais? Olha pra cima! Olha? Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus! É, 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 é um peixe! É um peixe! Ai, eu tenho que sair daqui, sai daqui, sai daqui! Eu não consigo sair daqui, socorro, socorro! O cais me ajuda! Eu já falei que ele não é o cais! Ai meu Deus do céu, e agora? O que que eu faço? Eu vou te pegar! Não, não vai não, eu vou ficar escondido aqui, ó! Ah! Meu Deus do céu, apareceu um bicho esquisito na minha frente! Nossa, esse mapa tá muito tenebroso! Ai, eu quero ir embora, eu não quero brincar mais não! E essa foi a segunda trollagem! Agora, galera, eu vou deixar ele me achar! Mas depois de fazer a terceira... Agora deixa eu desvirar esse bicho feio aqui, né? Porque ninguém aguenta! Eu virei o Pennywise! E agora, galera, eu vou levar ele para o forno! Só que antes eu tenho que atrair ele para aquela outra armadilha de TNT! Esse mapa aqui também dá muito medo, galera! Eu acho que eu só vou passar olhando aqui rapidinho, por exemplo, é... Olha essa sapinha! É, vou ficar olhando a água aqui! Não, mas vamos andar aqui rapidinho e passar pra lá agora... Pera aí! Eu acho que eu vi alguma coisa! Galera, vocês também viram alguma coisa ali? Eu não deveria estar chegando perto! Tá, eu vou olhar aqui em volta pra ver se tem alguma coisa... Opa, tem uma plaquinha aqui, deixa eu ver, calma aí! Desliga aqui a nossa mochila jato... Aperte para encontrar o que é? Pise no tapete! Legal! Vamos apertar aqui a tocha aqui e pise no tapete! Calma! O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Pera aí, isso aqui vai explodir, vai explodir! Ai, não, ai, não, eu preciso sair daqui rápido! Ai, mas eu tô preso! Caramba, mas tá complicado passar nesse mapa aqui, meu Deus do céu! Que que é isso, moço? E agora sim, galera, ele explodiu! Agora é a última coisa que eu vou fazer, é trollar ele no micro-ondas! Se micro-ondas não tem entrada, só que eu tô no modo fantasma! E agora eu vou colocar ele aqui pra ver o que que ele vai falar! Então já tá aqui, olha só, ele não deve estar entendendo nada! Poxa, e mamãe, mas por que que eu vim parar aqui? Eu tava conferindo uma passagem secreta lá? Ih, que lugar esquisito é esse? E agora eu vou aparecer! Porque eu não estava, mas eu vou aparecer e vou dar um susto nele até ele encostar nos espinhos por medo! Carre! Ai, quem tá aí? Sou eu! Oi, seu Pennywise! Eu sou um grande fã, sou eu! É, mas fica longe! Você que fica longe! Se você encostar em mim, eu vou acabar com você! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! O que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Tadinho do carrê, galera! Agora eu vou deixar ele me achar! Voltamos a ser o cais normal! Eu vou me esconder em um lugar aleatório! Aqui é um bom lugar! Em cima dessa florzinha! Ó, galera! Eu não tô aguentando mais isso aqui não, viu? Meu coração já tá batendo na minha garganta! Eu já tive uma ideia! Eu vou sair voando... Ai, meu Deus do céu! Ficou de noite! Eu vou sair voando e vou olhar daqui de cima! Eu vou dar zoom, ó! Eu consigo dar zoom, eu vou chegar perto de tudo! Olha lá, olha pra lá! Nada ali! Ali também não! Ali, eu já fui! Ali! Ah, meu Deus do céu! Vai embora! Vou! Até perguntei o botão errado! Que bicho feio! Cara, ele não tava falando de mim não, né? Porque tá bem fácil aqui! Será que ele tava falando de... Ô, K.R! Ô, o que que foi? O que que você tá chamando de bicho feio? Ah, era você que tava aí? Calma aí que eu tô muito longe! Tô voltando! Que história é essa, meu? Ah, oi! Era você que tava aí em cima! É, eu que eu dei zoom! Aí eu vi um negócio muito feio que era... Que era você! É, seu sem vergonha! Tu me achou, né? É, eu te achei depois de tomar um monte de susto, cara! Comenta aí o que que aconteceu, galera, pro K.R. ficar com tanto susto assim! E se você gostou do vídeo, se inscreve aí e dê o seu like!